Olá, eu sou o Beto Veiga e nesse vídeo eu vou falar da recente medida que autorizou o Banco Central a comprar créditos privados. Mas antes de você se assustar, fica aí porque é o seguinte, além dessa medida dizer respeito a você também, eu vou pegar termos que são utilizados na norma e vou detalhar aqui para você. Então vai ser um excelente aprendizado se você ainda não conhece esses termos. Vou começar falando de onde veio essa modificação. Essa modificação veio através de uma proposta de emenda à Constituição. Essa proposta de emenda, ela colocou uma nova regra nos atos das disposições constitucionais transitórias. Então ela não trouxe a modificação para o corpo da Constituição, mas trouxe para uma área apartada onde existem atos e normas para um período de transição. Toda medida que eu vou entrar em detalhe aqui, ela é temporária. Ela é temporária enquanto durar o estado de calamidade. Foi inserido um artigo no ato das disposições transitórias e nesse artigo foram colocados dois parágrafos. O primeiro, que é o que a gente vai conversar mais em detalhes, é a questão de autorizar o Banco Central a adquirir direitos creditórios e títulos de crédito privado. Então vamos começar com direito creditório. O que é direito creditório? E aí é que está o grande detalhe, porque a maioria dos discursos estão indo no sentido de dizer que essa norma está autorizando emprestar dinheiro para as empresas. E não é bem assim. Ela está autorizando o Banco Central a adquirir direitos creditórios. E direito creditório é todo o direito que eu tenho com relação a uma operação de crédito que foi concedida a alguém. O cheque especial é uma operação de crédito? É. Ele tem o direito creditório por trás? Tem. O banco que deu o cheque especial para um determinado cliente, tem o direito sobre aquele crédito. Então ele vai poder pegar aquele crédito sobre o qual ele tem direito e transferir para qualquer pessoa, inclusive nesse momento agora, se isso for com a aprovação dessa medida, ele poderia transferir para o Banco Central. O Banco Central poderia adquirir aquele crédito. Então vou dar mais um exemplo. Você tem a cédula do produto rural, certo? Que é uma operação que é feita com um produtor rural. Ele não é uma empresa, ele é um produtor rural. E essa operação, ela constitui um direito creditório. Quem concedeu o crédito para esse produtor rural e está com essa cédula, isso aí constitui um direito creditório. Então esse direito creditório vai poder ser transferido para o Banco Central. Obviamente existem outros títulos de crédito e esses títulos de crédito podem ser transferidos. Inclusive um título de crédito de um empréstimo para uma empresa. Por exemplo, uma debênture é um empréstimo que a empresa faz junto ao mercado. Então essa debênture pode ser vendida ao Banco Central. E aí vem o segundo detalhe desse parágrafo nono. O Banco Central, ele só vai poder adquirir essa debênture ou esse crédito por meio do mercado secundário. O que quer dizer isso? O Banco Central não vai poder chegar para a empresa e dizer Olha, empresa, toma aqui o dinheiro, emite o título e me passa esse título. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque isso aí é colocação primária. Então aqui vai mais um detalhe para você conhecer a nomenclatura, que é de mercado primário e mercado secundário. Então, o Banco Central só vai poder atuar no mercado secundário. Isso quer dizer o quê? Que ele não vai poder comprar diretamente de quem está emitindo a dívida, do devedor. Ele vai precisar de alguém no meio para que ele compre. Então, esse título vai ser emitido, vai ser lançado e o Banco Central vai comprar depois do lançamento. O Banco Central não vai poder comprar no lançamento do título. Por exemplo, se você vê aqueles lançamentos de ação, de ações, aí você entra lá no que é o chamado na oferta inicial, né? Que o pessoal chama de IPO, né? O Banco Central não pode entrar nessa oferta inicial. Ele tem que esperar que alguém compre e esse alguém venda para ele. Com isso, a gente esclarece algumas dúvidas iniciais, quais sejam. Que não é só para empresas, então isso pode pegar pessoas físicas, crédito para pessoas físicas, crédito de empreendimento imobiliário. Então, por exemplo, um determinado empreendimento, o cara lança um empreendimento imobiliário, emite um monte de notas promissórias que as pessoas assinam lá, quando a pessoa compra um imóvel na planta. Isso são direitos creditórios. E isso pode ser vendido para o Banco Central, não diretamente por quem está emitindo, mas por meio do mercado secundário que a gente já discutiu. Então, empresas, empresários podem tomar esse dinheiro como eles tomando dívida com alguma instituição financeira e essa instituição financeira repassando essa operação para o Banco Central. Muito bem. Agora, a gente vai para a parte da transparência, que esse é talvez um dos maiores problemas que a gente tenha com relação a isso, que é o seguinte, em lugar nenhum da norma está escrito que o Banco Central vai ter que listar quem são os devedores finais. Então, isso gera uma situação de muita opacidade, ou seja, fica muito obscura a coisa. Por quê? Porque se alguém quiser se esconder por trás de um conjunto de direitos creditórios, essa pessoa pode fazer isso. Ou ainda, você pode emitir um título com uma série de créditos atrás e o Banco Central adquirir esse título. Pode ser uma série de créditos, pode ser um único crédito, e isso é meio complicado para que a gente deixe sem uma evidenciação de quem seriam as pessoas, os tomadores finais do crédito, cujos direitos creditórios se referem. Os direitos creditórios se referem a essas pessoas aqui. Então, essas pessoas deveriam estar listadas. Quando você vê a forma como está redigida a norma, tanto a questão da informação para o Ministério da Economia, que vai ser em cima do valor total, quanto a prestação de contas que está prevista a ser feita a cada 45 dias para o Congresso Nacional. Essa prestação de contas, a norma diz o seguinte, que ela vai ser feita uma prestação de contas do conjunto das operações, o que complica bastante saber a quem está sendo concedido o crédito com o dinheiro público. Com o dinheiro público. Um outro detalhe é a questão da qualidade do crédito. A norma também não estabelece nenhum parâmetro de qualidade do crédito, o que abre espaço para que se compre qualquer coisa. Então, vai ter que se acreditar ou se esperar que as pessoas que estejam envolvidas com esse processo tenham um bom senso fenomenal. E isso é um pouco complicado no ambiente de que você está lidando com verbas públicas. É mais aconselhável que você tivesse uma regra de qual tipo de crédito, qual a qualidade de crédito poderia ser adquirida. Existem várias opiniões com relação a isso. No meu entender, nós estamos pecando por opacidade. E se o objetivo final era atingir os empresários, essa norma saiu bem maior do que o que se estava esperando dela. Então, realmente, o escopo não é exclusivamente atingir os empresários, mas atingir no sentido de favorecer a obtenção de recursos. Mas, me parece que o escopo é bem maior e a gente não tem ideia de se vale realmente a pena você partir para uma forma de operação desse jeito. Até porque, como acontecia em outros países, acaba funcionando como se o Banco Central passasse a ser um banco que utilizasse toda a rede bancária, toda a rede de intermediários financeiros como suas agências. Então, esses bancos e esses intermediários financeiros começam a fazer operações de crédito e vão vendendo tudo para o Banco Central sem retenção de risco. E aí, você cai num problema gravíssimo, que é a questão do risco moral. Ou seja, se eu não tenho responsabilidade por esse crédito que eu vou vender para o Banco Central, eu vou fazer a operação de crédito de qualquer jeito. E eu acho que não é bem isso que o contribuinte espera no momento desse. O que eu tinha para falar sobre o assunto é isso. Se você gostou, compartilhe, curta. E, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Porque, apesar de a gente ter feito um desvio hoje nessa questão de educação financeira, educação para investimentos, que é mais o foco do canal, esses temas que eu tratei é bastante importante, tanto para que a gente saiba, como pelo aprendizado que ele trouxe com relação a direitos creditórios, a questão de mercado secundário e essas funções que o Banco Central deve ou não exercer. Até a próxima.